Mulecada do céu, postei o vídeo hoje, a gente conseguiu comprar o carro, mano, cê tá doido aí, não tô nem falando pro Teco que carro que é, né Teco? Não. Vou deixar em off do off do off, mas deu certo a compra do carro, o carro já tá quase tudo certo pra chegar, já vai sair tudo, se Deus quiser até dia 2 de outubro agora, sai o vídeo do carro novo, como meu presente, tá? É um presente de aniversário meu, tá? Tô fazendo 31 anos e pra presentear a gente comprou um carro novo, tá ligado? Ou não, né? Tô dando engabelado em todo mundo, pode ser que não seja, pode ser que seja uma moto, não sei, não sei o que vai rolar, mas mano, os caras é detetive, os caras é detetive, achou o pessoal, achou a loja e eu só falei o nome do vendedor. E a história disso aí é que eu achei esse carro sem querer, mais de 2.500 quilômetros daqui, eu comprei o carro por foto, mano, cês tem uma noção? Fala galera, muito bom dia, seguinte, muitas pessoas me chamando no particular, perguntando que carro que o Thiago Reis comprou, gente, ó, boquinha de siri, não vou contar pra ninguém, aguarda nos stories dele lá e no YouTube que ele vai contar. O cara é detetive, o cara é detetive, achou o pessoal, a sua loja e eu só falei o nome do vendedor. Fala o nome da loja, não, não vou falar o nome da loja não, senão eles vão lá, eu vou falar o nome dele, Ângelo, só isso? É, aí só vai ficar assim, vou deixar assim. Eu não peguei, tá, já vou falar aqui, ó, o primeiro spoiler, primeiro spoiler, eu não comprei um Porsche 718. Eu mandei mensagem pra esse cara, eu olhei o carro, eu namorei, eu vi, ó, eu fiquei encantado no Porsche desse jeito aqui, ó. Foi quase dois spoilers, uma coisa, cês sabem, o carro é forte, não foi um Porsche 718, não foi. E eu vou dar o spoiler, mais spoiler de todos, vou dar dois aqui, mas a roda do carro original é 19, são poucos carros que vêm com roda 19. Ah, eu entendo. E a cor do carro, galera, já vou falar a cor do carro, tá, a cor do carro, tá, já vou falar, é branco. Por que que eu, deixa eu só deixar bem claro pra vocês, por que que não foi um Porsche? Porque eu queria muito, é, depois, né, se Deus quiser a gente vai entrar, com certeza, depois desse aqui, o próximo é Porsche. Não tem mais pra onde eu ir, não tem mais pra onde eu correr. Então eu queria muito título, um título pra mim, pra mim pessoal, título meu, vou comprar meu primeiro Porsche, seria esse o título. Só que como eu tava muito em dúvida, eu não quis usar, porque poderia ser, né, eu já tava quase em dúvida, e aí então eu não quis usar. Então por isso que não foi o Porsche 718. Pode ser Porsche ainda? Não sei, não sei, não sei, não posso dar cereja do bolo, amor. Mas você vai gostar, é um carro impactante, a cor do carro, tá, já vou, já vou falar, é branco. O carro é branco. Mano que céu, que emoção, gente, sério mesmo. Cê é louco, paizão. Segura, moleque, ó. Esse carro é meu sonho, gente. Abençoa, senhor. Vai levando esse Scarlane pra dentro de casa. Ai, senhor, não vai, abençoa, não vai levando esse Scarlane pra garagem do Renato agora, por um milhão. Ai, 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 não consigo me controlar. Ó, Scarlane. É só isso. Falou. Bora, bora, bora acelerar agora. Vamos lá, vai ser igual um filme agora. Bora. Uh! Aí, bucha. Bora. Ó. Mano, é forte. Mano, é forte. Mano, é forte. Ó, se deu a gente aqui. Ó. Ó. Olha gente, trombei Um casal aqui que falou que me assiste Venhamos de Porto Alegre 1.200 km Só pra quê? Só pra conhecer você 1.200 km só pra conhecer? Os hunters E assiste todos os vídeos mesmo? Todos os vídeos Então vamos fazer uma pergunta então Tá Quantos quilos eu ganhei nos Estados Unidos? 107 quilos Ah meu Deus, eu assisti mesmo Eu tô com 107 né É, tô com 107 Mano, acertaram velho De Porto Alegre Nós fomos de Costa hoje lavar o carro pra vocês Da hora hein mano Meu pai tinha acabado de sair de lá Aí ó Um salve pra vocês e um abração Só que é sedã Da hora hein mano Tamo junto viu A gente é muito fã mesmo Vai ter uma foto aqui agora e bala Olha quem veio conhecer eu aqui hoje ó Nossa, o Brunão do céu Ele é mais bonito do que o Espelho Olha isso Marcos Grandão Cara do céu Que cachorro lindo mano Tá ficando pesado Olha ó Esse aqui o cara precisa treinar mano Ele pesa uns 20 quilos brincando Pesa, faz, faz Mano, na moral galera Lindo, lindo, lindo Gostei A gente não pega um desse Ai eu queria tanto Mas eu não posso Por enquanto eu não posso Molecada Eu e o Renan saímos com uma missão Foi tão legal mano Parecia 007 Bota pra ninguém É mano Tipo uma missão Sensídio tá ligado Foi legal demais mano Você vai acelerar a BMW Então vai então Vamos ver Ai caramba Você é louco Nem tava no esporte Nem tava Cuidado que aqui tem uma curva Tá doido, tá doido Pega o Renan Olha lá Um dia ele tá atrás do Julio Sai, sai Ele só tá com vocês Vai Para de brigar com os outros Para de brigar com os outros Por que que você tá brigando Com os outros Por que você tá brigando Com os outros Por que Por que Por que Tá bravo Ele tá Ele tá doido Vai Julinho Faz ele correr atrás de você Não sei Nego Ele tá doido Ele tá com as altas Exatamente